medo de avião você sabe que a medo de avião foi feita para mim, né? sério? ah, isso você não sabia não, peraí aqui tem uma polêmica mas eu descobri depois vai, que polêmica eu vi uma declaração da Maria Lúcia Dau isso vou te contar ela está na minha história eu, em 78 assim que começou Frenéticas eu fui fazer Frenéticas em Fortaleza era um show grande com vários cantores da família dele a produção da família dele e fomos no mesmo voo e eu tenho muito medo do avião eu sou uma vergonha dentro do avião se o avião vai quietinho eu com essa turbulência eu sou um desastre e ele estava do meu lado Belchior e aí ele no meio do voo viram para mim e falou assim você sabe que eu fiz essa música para você, né? e eu ri achei engraçado que a música eu conhecia eu não tinha nada com Belchior nada, nada, nada então eu falei fiquei na minha fiquei na minha não falei não passaram, sei lá dez anos um dia eu estava num programa que tinha numa emissora paulista da Silvia Popovic programa de entrevistas e o assunto era medo de avião aí eu fui pro programa estávamos sentados assim numa roda começou o programa ela fazendo a cabeça do programa e ele começou a tocar na abertura do programa aí ela fez hoje o nosso tema é medo de avião que aliás temos aqui a Sandra Pera para quem essa música foi feita eu na hora falei não não é verdade isso isso não é verdade essa história não não é eu sou amiguinha do Belchior não não enfim desmentir no ar corta mas sei lá quantos anos eu fui fazer uma peça que eu dirigi em Recife e lá saiu com o jornalista Fernando Rocha que fazia aquele programa bem estar só que eu não sabia que era ele era amigo dos amigos meus saímos para jantar ele vira para mim no jantar e fala assim entrevistei semana passada aqui em Recife veio fazer uma turnê o Belchior e ele me contou que fez medo de avião para você eu falei o Belchior está maluco como é que ele fica dizendo bom enfim foi 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 quando foi na sei lá uns sete anos atrás seis anos atrás fui no aniversário de uma amiga minha e encontrei Maria Lúcia minha amiga querida bom marido eu fiz com ela a gente era muito amiga adorava ela e eu sei que o Belchior e ela foram um par romântico dos anos setenta eles eram um par aí sentei com ela na festinha começamos a conversar no meio da festa já todo mundo tinha bebido um pouco ela vira para mim e fala assim sabe que eu fiquei muito triste com você né eu falei por quê? ela falou por causa do seu caso com o Belchior eu falei Maria Lúcia não 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 é verdade meu compositor era outro não é esse eu gosto muito dele mas não é o compositor era o Gonzaguinha né e aí ela no dia seguinte escreveu era um blog era uma coisa que ela tinha ela escreveu ela não deu nome aos bois mas ela escreveu encontrou com uma amiga e tal e quando eu estava lançando o disco eu contei essa história que eu estou te contando para várias entrevistas aí um dia eu recebo em casa uma coisa pelo WhatsApp de uma coisa do acervo Belchior eles me mandaram um vídeo de uma entrevista dele com uma jornalista e a jornalista perguntou você tem medo de avião? ele disse não foi um dia que eu estava no no voo com as frenéticas aí ele ainda falou ele ainda diz assim eu não lembro se era a Sandra se era a Regina ou se era a Sandra aí ele fala assim não era a Sandra que me disse que tinha muito medo de avião e que sempre que ela sentava com alguém ela pedia de senha eu preciso da sua mão e é verdade isso e tem que descer de mão dada aí no show eu passo esse vídeo eu conto isso tudo isso que eu estou te contando eu conto e no final eu falei vou mostrar e mostro a entrevista ele falando que eu estou te contando